Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Carreras e bem-vindos a mais um episódio deste Modo Carrera com a Leo Paz de Cervelo. Vamos então para mais um episódio. Então aqui, já como é de costume, temos uma prova por etapas, algumas clássicas do World Tour, nomeadamente Grandes Objetivos da Temporada. Temos aqui Devarsdor Vlander para começar, Rod van Vlander no Objetivo de Patrocinador, a Itulia Bass Country será a prova por etapas do World Tour deste episódio. E depois temos Par e Roubei, aqui então, um dos objetivos mais importantes e também a prova rainha destas clássicas do Empadrado, clássicas do Norte. Portanto, será o grande objetivo e será então como vamos terminar este episódio aqui deste nosso Modo Carrera. No último episódio, se não viram, claro, aconselho muito a ir ver, pois de momento nós estamos a dominar o World Tour, nomeadamente as clássicas do World Tour. E vamos ver se neste episódio esse domínio continua. E a primeira prova então, Devarsdor Vlander, aqui está o perfil da corrida, portanto, não tem sido muito empadrado, mas é uma prova, uma clássica longa. E este empadrado vai fazer diferença nesta parte final da corrida. E claro, a equipa, a equipa é sempre a mesma para estas clássicas como foi no episódio passado, como podemos ver então. E podemos ver aqui pelos picos de forma e pelas formas do dia dos nossos ciclistas que a temporada não está correu tão bem no que toca aqui ao pico de forma, pois a maioria dos ciclistas tem um pico de forma para o Par e Roubei que vai acontecer no final deste vídeo. E como podemos ver, ainda estão muito longe desses picos de forma, a maioria dos ciclistas de alguns até já acabaram de ter pico de forma, portanto, não sei como é que isto vai correr. Aqui Tim O'Killis está dentro do normal, Nils Ekhoff nem por isso, Rui Oliveira também é o que está melhorzinho, portanto, vamos ver aqui como é que vamos chegar ao Par e Roubei, claro que é o nosso grande objetivo, mas ao mesmo tempo, disto dá-nos a ideia que a preparação para os objetivos não tem sido a melhor, talvez. E estamos a escala dos últimos 30 quilômetros da clássica, temos Nils Ekhoff, Tim O'Killis, Rui Oliveira na frente da corrida, Oliveira um dia mais três, portanto, provavelmente, será o nosso líder para hoje. Nils Ekhoff também aguenta-se muito bem e Tim O'Killis vai dar uma ajuda de certeza, podemos ver então muitos ataques a acontecerem agora, nesta altura da corrida, portanto, eu a tentar não deixar estes homens irem embora, portanto, coloquei ritmo, para tentar fazer algo e foi isso que fiz, ou seja, consegui voltar ao putão, que, entretanto, fiquei para trás e, portanto, depois tentei contra-atacar aqui com o Rui Oliveira, ele tinha um dia mais três, portanto, porque não aproveitar um ataque, mas, infelizmente, isso não deu em nada, só fez com que eu perdesse energia com o português, porque, depois, claro, houve mais ataques, formou-se um grupo de quatro, cinco minutos na frente e eu, então, claro, tentei sair do grupo onde estava para fazer a ponte para a frente, pois via que cá atrás ninguém estava a responder e foi isso mesmo que aconteceu. Eu ataquei, uns quantos ciclistas seguiram e, depois, cá atrás ficou o Nils Ekhoff no mini pelotão que não trabalhou nada, portanto, eu tinha descido lá atrás, vi logo que não ia dar em nada. O problema é que, com este ataque e com isto tudo, Rui Oliveira ficou com muito pouca energia, portanto, chegamos aos últimos quilómetros, se eu não consigo acompanhar o ritmo do grupo onde estou, vou ficar para trás, infelizmente, e, portanto, vamos chegar aos últimos quilómetros, muito desgastados com o Rui Oliveira e, então, chegamos ao fim, Rui Oliveira completamente sozinho, vai fazer 9º lugar e Nils Ekhoff, num grupo onde estava, também a não conseguir fazer melhor, então, aqui, que desce em primeiro lugar, não consegue fazer um bom sprint no grupo onde estava e, portanto, fazemos 9º e 11º lugar com a nossa equipa. Vamos agora para a Rua de Van Blader, um objetivo de patrocinador, que é fazer top 10, numa corrida que não se torna nada fácil, portanto, muitas subidas, muito empoderado, a equipa, claro, é a mesma de sempre, como já estamos habituados, vamos lá ver como é que corre e como é que vai estar a forma dos nossos ciclistas. E estamos a chegar aos últimos 30 quilómetros da clássica e, como podemos ver, a nossa equipa já tem muito pouca energia, o melhorzinho é Kevin Genia, com aqui um dia mais 2, portanto, não estava à espera que Genia fosse o melhor, mas a verdade é que está aqui, então, com mais disponibilidade física, o pelotão agora todos juntos, começam os ataques, então, aqui nesta altura, com um pouco mais de 29 quilómetros para o fim, ganha-se, então, forma-se, um pequeno grupo na frente, 4 ciclistas, Genia aguenta-se, é o único que se aguenta com Ekhoff, aqui no pelotão, o resto da equipa ficou para trás e eu, aqui, então, na penúltima subida, no Ode Guevara Monte, aqui a colocar Ritmo, para tentar apanhar a fuga e também para tentar desfazer aqui um pouco o pelotão, dado que tinha alguma energia com o Kevin Genia, mas, ao mesmo tempo, gastei, talvez, demasiada energia, então, nesta penúltima subida. Chegamos à última subida, continuam os 4 ciclistas na frente, agora apenas 9 ciclistas aqui no pelotão, por assim dizer, e agora, então, a nossa energia, sim, já está muito em baixo, vamos, então, tentar seguir na roda de alguém, e também temos aqui Voldo Van Aert, um dos favoritos aqui dentro deste grupo, portanto, tentar seguir na roda, embora, já não temos energia. Chegamos aos últimos 4 km, estamos a ficar sem energia, infelizmente, continuam na frente 4 ciclistas e a vitória vai estar na frente da corrida, pois já têm muita vantagem, eu, aqui, então, sem energia, mas, felizmente, Van Gastel, como podemos ver, isto também está a ficar sem energia, vamos, então, seguir na roda aqui de Van Gastel. Eu começava a fazer contas mentais de quantas ciclistas estavam para a frente, e, portanto, fiquei na roda aqui do Belga, pois estávamos a recuperar alguma energia para, então, sprintar no último quilómetro e tentar fazer, pelo menos, um décimo lugar, um top 10, e é exatamente isso que fazemos, então, sprintamos, Van Gastel, um da energia, e nós terminamos na décima posição, nesta Ronde Van Bladen, portanto, conseguimos cumprir o objetivo do patrocinador. Vamos, agora, passar para a prova de etapas que temos neste episódio, Itzuli Abbas Country, Volta ao País Vasco, como podemos ver, então, aqui, primeira etapa, um contra-roja, ou um progo de 7.4 km, etapa número 2, etapa plana, mas, eu diria, quase de média montanha, e, depois, aqui para a frente, é quase tudo média montanha, portanto, a etapa número 3 não acaba a subir, etapa número 4, a mesma coisa, também, depois, etapa número 5, sim, vai terminar numa pequena incuminação, e é decidida por uma subida de segunda categoria, e, depois, finalmente, a etapa 6, sim, talvez a etapa rainha, primeiras categorias, e não acaba numa subida, mas é como se acabasse quase aqui, uma subida de primeira categoria, para terminar, então, aqui, esta Itzuli Abbas Country, portanto, não é, assim, muito difícil, em termos de montanha, mas vai ser exigente, como é óbvio, e a minha equipa, então, Sasha De Koster, Ruben Guerrero, Timo Quilis, Arthur Gluckers, Pepin Heidegger, Gonçalo Tavares, e Chandr Verlosam, portanto, aqui, a Verlosam, seria a partida do nosso líder, mas, quem sabe, os outros ciclistas, o que é que podem fazer, sinceramente, eu não vou apontar para uma classificação geral, não vou apontar para os lugares chimelos, vamos ver o que é que fazemos, e, quarto, nas outras classificações, vamos tentar, também, a camisola da montanha e dos pontos, já aqui no último episódio, a volta à Catalunya, não foi nada bem, pois nós não fomos para essas camisolas, e, pelo menos, aqui, então, vamos tentar lutar por isso. E estamos, então, aqui, no Progo, com Arthur Gluckers, aqui, a chegar aos últimos quilómetros, e, portanto, está num dia mais sim, que eu, agora, aqui, a perder um pouco de energia a mais, infelizmente, vamos lá, concentrar um pouco, o último quilómetro, agora, aqui, a poupar energia para os últimos metros, Arthur Gluckers passa para o primeiro lugar, mas ainda falta muita gente chegar, mas, pelo menos, à partida, já ganhamos alguns segundos sobre alguns dos favoritos. Estamos, agora, a chegar ao último quilómetro, com o Ver Blossom, aqui, ele está num dia mais um, vamos lá ver o que é o que ele poderá fazer, no fim, perto de 40 segundos, para, ainda, líder, Arthur Gluckers, portanto, aqui, o Chamburguesa a fazer um show entre Progo, e, agora, sim, estamos nos homens finais, mais ou menos, portanto, sempre no líderes, vamos ver onde é que vamos ficar com Arthur Gluckers. E, bem, Arthur Gluckers, então, a vencer este Progo, primeira etapa deste Título e Bats Country, vai para nós, e assumimos a liderança que parte desta classificação, mas, não estava nada à espera, mas, Arthur Gluckers, então, uma vitória para a nossa equipa, neste episódio, muito bem. E, começamos a ver a etapa número 2, já aqui, com o Gonçalo Tavares, a tentar vir para a fuga, vamos tentar votar aqui, pelos pontos da montanha, com o Português, estará, então, aqui, o nosso homem para esta camisoba, existe um homem escapado de Leavitt, vai marcar o poteu-se ao máximo, nesta terceira categoria, e, aqui, Gonçalo Tavares, também, a não conseguir passar aqui por reias, portanto, marcamos um ponto, entramos na luta desta classificação, mas, lá está, não estamos em primeira ainda, já faltam algumas classificações, vamos ver o que é que conseguimos fazer, ao longo da etapa. Também estou agora, na segunda categoria, portanto, isto agora, vamos lá ver, se conseguimos, Gonçalo Tavares, vai ficar muito para trás agora, vamos lá, e não vamos marcar nada, meu Deus, que mau jogada agora, portanto, eu decidi esperar por um ataque de alguém, e seguir a roda, mas, não correu nada bem, e, agora sim, ficamos muito para trás, nesta classificação. Estamos na última subida, e Gonçalo Tavares, está sozinho na frente, a fuga foi apanhada pelo botão, mas, antes de ser apanhada, eu decidi encontrar até cargo, Gonçalo Tavares, nós ainda temos energia, para fazer esta última subida, acredito eu, embora ainda falta mais de 6 km, portanto, vamos aqui abaixar o ritmo, também já temos mais de um minuto de vantagem, e lá está, pelo menos, agora, marcar a ponta, eu sou máxima aqui, da terceira categoria, que não são muitos pontos, mas já nos aproxima, da vidrança desta classificação. Estando então, nos últimos 10 km, vamos nesta etapa número 2, e agora sim, então, chegar aqui à parte decisiva, esta parte aqui, um pequeno sobe e desce, antes do sprint final, vamos tentar surpreender, quem sabe, portanto, Tim O'Killis, é ótimo aqui, para sprintar, não vou fazer nada com ele, agora aqui, talvez, Ruben Guerreiro, como ele sabe, subiu bem esta média montanha, nesta última subida, vamos tentar um ataque. Últimos 5 km, vamos usar aqui, o Geo Energetico, estamos então, nesta subida, portanto, vamos parar aqui, com o Beirouza, atacar com o Ruben Guerreiro, vamos só aqui, trocar as ordens das coisas, e Ruben Guerreiro, então agora, vai sair ao ataque, muito bem aqui o português, a surpreender toda a gente, ninguém respondeu de imediato, é exatamente isto que eu quero, muito bem Ruben Guerreiro, vamos lá então aqui, não vamos sprintar, vamos a 95, talvez, chegar aqui atrás, e ver o que é que fazem, pois não fazem nada, é incrível, onde está Timuquiles, Timuquiles pode ir para a roda, de Verblosam, eu aqui, sinceramente, não sei o que fazer, mas vamos sprintar com o Verblosam, cá na frente, vamos sprintar o último quilómetro, com o Ruben Guerreiro, cá atrás, agora estamos a ficar o último quilómetro, é sprintar com toda a gente, porque é que isto não está a dar para sprintar, ok, agora já está, felizmente, ok, mas Ruben Guerreiro então, um grande ataque, isoladíssimo, vai então vencer, esta etapa número 2, de Tulia Bass Country, e portanto, mais uma vitória para a nossa equipa, Timuquiles, quase que faz segundo lugar, faz apenas terceiro, mas é um excelente resultado, para a nossa equipa, muito bem, é a nossa tática de resultado, ganhámos 37 segundos, sobre toda a gente, e então agora na geral, Ruben Guerreiro, sobe a 6ª posição, e Arthur Fluckers, continua com 1 segundo de vantagem, sobre Tadopogacar, aqui estamos então, a etapa número 3, primeira subida do dia, logo no início, Gonçalo Tavares, está na fuga com Peters, e com Paran Panther, ou seja, não será nada fácil, estamos no último quilómetro, vamos aumentar o ritmo, 95, eles certamente vão atacar, não, exatamente, já começam agora a atacar, 400 metros, Peter já ganhou uma vantagem, que já não conseguimos recuperar, eu também não ataquei mais cedo, infelizmente, não passamos para a vidrança, portanto, apenas 6 pontos, porque, pois, também só ganhámos 2 pontos, lá está, portanto, ainda estamos longe do primeiro lugar, e bem, estamos nos últimos 30 quilómetros, de etapa, e as coisas não estão correu bem para nós, primeiro, Gonçalo Tavares, diz que caiu para o pelotão, ou seja, eu no sprint intermédio, não acompanhei os meus homens, da fuga, e portanto, descolei-me da fuga, nunca mais consegui voltar a entrar na fuga, consegui marcar pontos, numa contagem de montanha, mas nada mais que isso, portanto, já estamos no pelotão, e também, os meus ciclistas estão um pouco para trás, houve aqui uma divisão dentro do pelotão, que é o que está a acontecer agora também, e os meus ciclistas, simplesmente, estão muito para trás, infelizmente, não gosto nada disso, como podemos ver, temos de tentar vir para a frente, para o pelotão, pois Cluckers está em risco aqui, a sua camisola amarela, e estamos dentro dos últimos 8 keybounds, e portanto, nós estamos para trás, Ruben Guerreiro, Arthur Cluckers, e vamos tentar apanhar, pelo menos, o grupo da frente, mas não está nada fácil, o Arthur Cluckers também agora, a ficar sem energia, estou a tentar dar aqui, o máximo com o Ruben Guerreiro, que é o único que tem energia, mas já estamos a mais de um minuto, da frente da corrida, que é David Godou, Alain Felipe e Paulas, pois existe o pelotão dos favoritos, com 6 elementos apenas, e nós ficámos totalmente fora desta corrida, nesta etapa, meu Deus, como é que uma etapa destas, não parecia dar nada por ela, e dá completamente a volta, aqui na classecação geral, e bem, no fim, perdemos 2 minutos e 20, para o grupo da frente, meu Deus, completamente a redagem, da classecação geral, acredito eu, estamos então agora, em 11º com o Ruben Guerreiro, 10º com o Arthur Cluckers, há mais 2 minutos, é tentar entrar no pódio, de alguma forma, com estes ciclistas no pódio, é entrar no top deles, na classecação geral, Verblows, a maquia 3 de 49, e nas outras classecações, aqui, temos Cluckers, tentar com o Timuquil, e Chicoar a montanha, infelizmente, não marcámos muitos pontos, mas, ainda estamos na luta, perfeitamente, com o Gonçalo Tavares. Então, nos últimos 35, e vamos, desta etapa número 4, e bem, Gonçalo Tavares, não conseguiu colocar, na folga mais uma vez, estava a tentar aqui, e com ele marcar aqui, nesta, pontos aqui, nesta segunda categoria, mas como podemos ver, quase impossível, Ruben Guerreiro a ficar para trás, o nosso melhor classificado, temos Verblows num dia, mais 4 hoje, vamos ver se conseguimos fazer, alguma coisa com ele, embora, estamos a 3 minutos, de desvantagem. Últimos 5 km da etapa, e portanto, como podemos ver aqui, o pelotão, só contra ataques, atrás contra ataques, aqui, muito rápido, aqui, o ritmo no pelotão, estou na roda, do camisola amarela, alá Felipe, vamos agora, colocar nós ritmo, a ver o que é, conseguimos sprintar aqui, com Arthur Cluckers, pois lá está, temos aqui, Cluckers num bom dia, vamos a 99, mesmo agora, com o Verblowsam, eu não vi o final da etapa, não sei como é que é, agora é a vez, então, de Ruben Guerreiro sair a 99, não vou sair já a sprintar, embora é melhor sair já a sprintar, com o Ruben Guerreiro, estamos na posição perfeita, Arthur Cluckers sai a sprintar, talvez um pouco cedo mais, e vem Johansson atrás, e é Johansson que vence, Arthur Cluckers segundo, alá Felipe terceiro, e Ruben Guerreiro quarto, portanto, aqui, Arthur Cluckers, não conseguia ser mais rápido, e que Tobias Haaland Johansson também, Johansson é, é mais rápido do que Cluckers, portanto, aí não podemos dizer nada, muito bem aqui, o Norweguês, acho que é Norweguês, certo, da Unix, a vencer esta etapa número 4. Subimos ao primeiro lugar, da camisola dos pontos com Cluckers, e na camisola dos jovens, a mesma coisa, a Verna Paul está agora a 5 segundos, penúltima etapa, últimos 40 km, e bem, as coisas não estão nada fáceis, como podemos ver, a nossa equipe está quase metade para trás, a outra metade também quase sem energia, apenas Arthur Cluckers e Tim O'Killis, é que se estão a aguentar de momento, portanto, eu não sei o que é que vai acontecer, até ao final da etapa, lembrando que isto acaba numa ligeira subida, portanto, as coisas não vão nada fáceis. últimos quilómetros da etapa, e só estão 12 ciclistas aqui na frente, eu não sei o que fazer sinceramente, isto tudo tem a ver uma pequena inclinação, mas é apenas últimos metros, eu acho que não vai fazer diferença, mas claro, vamos então posicionar-nos atrás de Tadá, para o Agachar, é o homem a bater, certamente, Alá Felipe também, estamos quase no último quilómetro, as coisas agora a acelerar, eles começam todos a sprintar, eu não sei se deveria sprintar, mas vamos também, lá está, vamos sair aqui a sprintar, e aqui temos então a subida final, lá está, deveria ter ido a ritmo, e não a sprintar, talvez, pudesse fazer alguma diferença, mas já estou de sinergia, Alá Felipe então, vai vencer, ele está a festejar, e o Anser muito perto, mas a vitória é para Alá Felipe, vence então esta etapa 5, e nós vamos chegar aqui, dentro dos 9 primeiros, ou o que parece, a 8ª à frente de David Goddard, fica sem energia, portanto, vamos melhorar a nossa posição, na classificação geral, certamente, pois nós à partida, éramos 12º, e nos pontos, vamos ver também, se aguentamos a camisola dos pontos, e dos jovens, e bem no fim, deram diferenças de tempo, ou o que parece, portanto, perdemos 15 segundos, ou seja, na geral, estamos em 10º lugar, ou seja, subimos 2 lugares na geral, com Arthur Cluckers, e o resto, e nem sei, Tim O'Killis é 20º, vejam bem, o nosso Printer, que não sobe mal na média montanha, 72, não é grande coisa, é em 20º, e Ruben Guerrero, cai para a 38ª, que Verblosan, também, nem parece o Verblosan do costume, e nos pontos, fomos ultrapassados por Pogacar, lá está, mas nos jovens, continuamos com esta camisola, e provavelmente, vamos manter até ao fim, e bem só, estamos então a meio desta última etapa, uma etapa bastante difícil, como podemos ver, só temos 3 Chiquisers na frente, no pelotão, um homem escapado, vamos tentar, e Sprint Intermédio, ganhar uns pontos com Arthur Cluckers, para lá está, saltar para a frente, esta é a coiscação dos pontos, pois nós estamos atrás, desatado é o Pogacar, vamos lá ver então, último quilómetro, vamos sair com Arthur Cluckers, parece que ninguém responde, exatamente, ninguém responde, portanto, podemos até mesmo parar, ou podíamos ter parado, não podíamos estar a desprintar, mas pronto, cá estamos então, passamos para a liderança, por apenas 1 ponto, Arthur Cluckers, sobe então a liderança, da classificação dos pontos, com a Sprint Intermédio, últimos 10 quilómetros da etapa, só estão 26 ciclistas aqui na frente, estamos a chegar a um Sprint Intermédio, e eu sinceramente, eu acho que vou Sprintar, a ver se consigo marcar mais uns pontinhos, seria ideal, vamos lá Arthur Cluckers, infelizmente isto é aqui, na base da última subida, vamos aqui colocar Ritmo, só para passar na frente, muito bem, infelizmente eu já perdi, foi minha energia vermelha toda, isso é que não é nada bom, mas pronto, já estamos então 11 pontos, à frente de Dado Pogacar, e vem então a subida final, uma primeira categoria, o Ritmo está em estado infernal, eu não sei se consigo safar-me com Arthur Cluckers, com esta energia, e bem, ficamos logo para trás, portanto Arthur Cluckers, vai perder o seu lugar no top 10, de certeza, e na frente começam os ataques, e ao Anson Carapaz, eu tenho medo de Pogacar, retirar-nos a camisola dos pontos, se eu vencer aqui a etapa, vamos lá ver, então no fim, Carapaz a vencer esta última etapa, nós nem no top 20 ficamos da etapa, vamos ver agora na geral, como é que isto fica, a LaFleip acaba por vencer, 30 segundos vantagem de Pogacar, e nós, meu Deus, por incrível que pareça, mantemos o top 10, portanto, ficamos em décimo com Arthur Cluckers, parece que os que estavam à nossa frente, não ganharam tempo suficiente, ou não eram, ciclistas para o top 10, não sei, mas felizmente, um top 10 nestas circunstâncias, eu aceito qualquer dia da semana, portanto, muito bem Arthur Cluckers, é que a aguentar-se, não era dos favoritos da nossa equipa, mas a mostrar, mais uma vez, porque é que ele, é um dos, um dos melhores ciclistas da nossa equipa, desde sempre, e nos pontos, então, no fim, está dado para o Pogacar, ganha pontos suficientes, ultrapassa-nos, apenas ali 3 pontinhos, mas, é o que é, portanto, esta classificação, não a conseguimos vencer, nos jovens, então sim, levamos esta camisola azul, dos jovens, por sermos então o melhor jovem, com o Arthur Cluckers. E bem, no fim, então, levamos para casa, a camisola dos jovens, e o décimo lugar na geral, como já vimos, e depois, claro, foram duas vitórias em etapas, etapa 1, e etapa 2, com Arthur Cluckers, e com Rubénio Guerreiro, portanto, levamos para casa, etapas, fizemos pódios em algumas etapas também, ou seja, é dinheiro que entra para a equipa, e claro, levamos uma camisola distintiva, que não é nada mal. E vamos então agora, para o fim deste episódio, para e rouber, um dos maiores objetivos da temporada, sinceramente, não estou muito confiando, tendo em conta, os resultados que tivemos, durante este episódio, mas vamos ver então, a nossa equipa, se está no pico de forma, alguns dos ciclistas, e se conseguimos então, fazer um bom resultado, pois claro, temos um objetivo de top 5, que é bastante complicado, bastante ambicioso, na minha opinião, não está ninguém, num pico de forma, claro, portanto, aqui os picos de forma, a não serem ativados, na altura certa, para os nossos ciclistas, que, era a altura deles, era agora, o Pari-Roubeu, infelizmente, mas, a não fazer bem aqui, o calendário para eles. Estamos então, a chegar ao meio da corrida, 107 km para o fim, e as coisas, começam a ficar interessantes, tenho a minha equipa toda, no pelotão, o pelotão parece, que abrandou totalmente, pois a fuga, já tem 9 minutos de vantagem, e é uma fuga, bastante grande, com grandes nomes, Niels Povat, Mads Pedersen, Van Terich, Plumier, Bermiche, Cornufois, Jassa Sutherland, entre outros, Oliver Nassen, portanto, estão aqui nomes, que podem muito bem, vencer este Pari-Roubeu, daqui da frente, ou seja, as coisas, começam a ficar, muito interessantes, 9 minutos, quase 10, quando faltam, mais de 100 km, é verdade, mas estes 10 minutos, podem ser suficientes, será? E vamos então, entrar na floresta de Aremberg, a zona de empoderado, mais icónica, deste Pari-Roubeu, e eu vou entrar, a matar aqui, com Yardomoba, K90 de esforço, um furo por parte de Nils Ekhoff, meu Deus, e Rui Oliveira, estava a seguir a roda de Ekhoff, Ekhoff podia ser um dos homens para nós, vamos lá ver, se consegue chegar agora à frente, e eu claro, aqui, é uma zona curta de empoderado, mas eu quero fazer estragos no pelotão, e Yardomoba, que fez isso mesmo muito bem, vamos então agora continuar a Ritmo, pois na frente, continuam 10 minutos de vantagem, 84 km agora para o fim, e bem, tentei a minha sorte com o Kevin Genie, a ver se chegava à frente, pois isto continua, mais 10 minutos, ou seja, a fuga vai vencer, eu estou a achar isso inacreditável, e portanto, alguns ciclos atacaram do pelotão, aqui Rex, Cobrelli, e Tibo Nils, e eu estou a tentar fazer o mesmo, mas Kevin Genie, já não tem energia, já dificilmente chega lá, agora é este, tu e vana atacar, Shelf, ou seja, eu estou-me todos a atacar aqui no pelotão, não consigo entender, sinceramente, o que é que está a acontecer neste Pari-Roubet, e temos uma queda da nossa equipa, Mike Tunison, ele que era provavelmente o nosso líder, acaba de cair, felizmente não desiste, mas, lá está, isto não ajuda nada para a nossa equipa, também para as nossas ambições, vamos lá ver se conseguimos voltar a apanhar o pelotão ou não, e bem malta, mesmo que quiséssemos, isto não foi dar em nada no fim, Mads Pedersen vence da fuga, ou seja, a fuga acaba por vencer, isto foi um desastre autêntico este Pari-Roubet, deixámos a fuga ir embora, e depois, claro, agora também, os nossos ciclistas não são assim tão bons, como os favoritos, e portanto, o Nils Ekhoff está muito para trás, nem sei onde é que vamos ficar, mas ele é o nosso melhor ciclista, mas foi uma clássica para esquecer, e bem no fim, foi mais de 5 minutos e 40 que, a fuga venceu, Mads Pedersen o grande vencedor então deste Pari-Roubet, e onde é que estamos nós, Nils Ekhoff, 29ª posição a 8 minutos, lá está, isto não correu, mas nada bem para nós, o nosso, um dos maiores objetivos da temporada, a cair por terra totalmente, vamos ver como é que isto afeta o nosso patrocinador, e temos então o primeiro objetivo falhado, lá está, Cruz Vermelha, felizmente, aqui a confiança não baixou de todo, do patrocinador, pois também fizemos grandes resultados, até ao momento da temporada, e bem, este episódio foi então aqui, um descer à terra, manter a cabeça fria, e perceber que, não somos os melhores da aldeia, portanto, muita atenção, que nós temos um longo caminho para a frente, e então fica aqui mais um episódio, no próximo temos então, o último episódio, antes da volta à Itálvia, com estas corridas, vejo-vos no próximo vídeo, fiquem bem, até à próxima! Tchau! 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 Tchau!